Notícia urgente, a conta chegou. Segundo o site da Infomoney, China orienta cidadãos a estocarem comida diante do avanço da pandemia. É a lei do retorno. Confira essa história. O governo chinês pediu para que as pessoas mantivessem estoques de produtos básicos de alimentação, enquanto as autoridades apertam as regras para controlar o novo surto de covid-19 no país. A China vem enfrentando o aumento do número de casos da doença e estão administrando lockdowns direcionados. Na última segunda-feira, o governo informou que foram 54 novos casos transmitidos localmente. O Ministério do Comércio publicou nesta segunda-feira um aviso que não citava pandemia, mas que encorajava o mercado e as autoridades encarregadas de áreas que passaram por lockdown recentemente a garantir o abastecimento de alimentos e preços estáveis antes do inverno. Após uma recente alta nos preços dos vegetais e um surto crescente da covid-19. As informações são da Reuters, que teve acesso ao documento. A China lida com volatividade nos preços de alimentos no período que antecede o inverno. E os preços das hortaliças, por exemplo, subiram devido a chuvas e inundações. O anúncio do governo gerou uma onda de desespero e muitas pessoas correram para os supermercados em busca de suprimentos extras de óleo de cozinha, arroz, entre outros. Inclusive, a imprensa local publicou listas de itens para estocar em casa, como macarrão, vitaminas e até lanternas. O que vem, vai e o que vai, vem. E você, o que pensa sobre isso? Música Música